No amanhecer desta sexta-feira, o homem foi vítima de um assalto no bairro Parque do Som, em Pato Branco. Dois homens, que seriam funcionários da vítima, teriam sido os autores deste crime. O homem foi agredido e teve da sua casa vários pertences levados. Seria um funcionário que estaria trabalhando com ele, auxiliando ele nos serviços desde o começo da semana. Então, alguns três dias, esse indivíduo estaria trabalhando de auxiliar dele. E esse indivíduo, hoje pela manhã, ele deveria chegar lá na casa da vítima há sete horas para eles irem trabalhar. Contudo, ele chegou aproximadamente umas cinco, seis horas da manhã, bateu na porta e a vítima acabou abrindo a porta para ele e recebeu a voz do roubo. E esse autor estava com outro indivíduo e esse outro indivíduo estava portando um facão. Eles entraram na residência, deram a voz de roubo, agrediram a vítima com socos e chutes e ameaçaram de tirar a vida dele. Fizeram ameaças para ele não acionar a polícia. E na continuidade, eles efetuaram o roubo e levaram alguns objetos de trabalho eletrodomésticos da vítima e o veículo da vítima. Então, eles carregaram tudo no veículo, se evadiram da residência e não informaram para onde eles iriam. Então, a vítima chegou no quartel e informou esses dados para nós e as equipes da Polícia Militar começaram as diligências no intuito de localizar esses autores. A ação da Polícia Militar foi muito rápida. Cerca de uma hora após o crime, os homens foram abordados em Clevelândia. Uma ação conjunta entre o 3º Batalhão de Polícia Militar e a 12ª Companhia Independente de Palmas, que também atende a região de Clevelândia, foi onde esses dois homens, com idade entre 20 a 25 anos, foram presos pela polícia, inclusive com os objetos e o carro levado, portanto, do bairro Parque de Som, em Pato Branco. O que chama a atenção também da polícia é que os homens utilizaram do celular da vítima para tentar aplicar golpes. Inclusive, eu ressalto que durante a ação dos criminosos, eles pegaram o celular também da vítima e fizeram contato ali com contatos no aplicativo de WhatsApp da vítima e solicitaram PIX, alguns conhecidos, amigos ali da vítima, e tiveram algumas transferências bancárias também. Então, além do indiciamento pelo crime de roubo majorado, por conta de estarem em concurso de agentes ali, dois agentes, também por terem utilizado ali uma arma branca, então essas são situações de majorante do crime. Além disso, ainda vão responder pela lesão e pelo crime de estelionato. Obrigado. Obrigado.